O que é o teclado? O estabilizador, isso é muito legal, porque isso é igreja, né? Isso é igreja, a gente não precisa de grandes coisas, não precisamos de fazenda, de jatinho, nada disso A gente precisa somente do essencial para ministrar a palavra de Deus E isso é bênção para a sua vida e bênção para a minha vida Hoje nós vamos trazer um tema que eu tenho sentido que falta um pouco de conhecimento do nosso meio Então eu recebo muitos e-mails, é um medidor que eu tenho, são cerca de 300 e-mails por dia E algumas pessoas trazem questionamentos, né? Um desses questionamentos, as pessoas ficam com esse negócio Desde aquela época que houve a tal chamada bênção de Toronto Que começou a haver aquela questão de cair no espírito, de cair no poder, de unção disso e unção daquilo Muitas pessoas têm se questionado, né? Será que isso é de Deus? Será que é Deus agindo? Ou será que é uma coisa psicossomática? Ou será apenas neurolinguística? Ou será hipnose? Ou será uma sugestão colocada ali para o povo? Ou será que é uma influência demoníaca, né? Ou quero trazer um pouco de esclarecimento nesse assunto Depois a gente vai para o tema que eu creio que é mais Que vai trazer aí sim uma edificação para a sua vida Que esse conhecimento vai ser importante Mas que vai trazer edificação para a sua vida E você conhecer um pouco sobre o discipulado Tenho até uma ideia aqui Quem aqui já sentiu essa experiência? Quem já caiu no poder do espírito? Algum de vocês já passou por essa experiência? Ok Então tem gente aqui que aconteceu E quem sou eu para duvidar ou para questionar o mover de Deus O mover do Espírito Santo, né? Então vamos trazer equilíbrio nessa questão Existe o joio e o trigo E o joio e o trigo crescem juntos Crescem juntos E muitas vezes a gente não consegue perceber o que é falso e o que é verdadeiro É porque o diabo limita aquilo que é verdadeiro Então o engano, os sinais e prodígios que o diabo faz em nosso meio Para promover o engano Inclusive, se possível, nos próprios eleitos Esse engano, para ele ter eficácia Ele tem que estar muito próximo daquilo que é verdadeiro Porque se ele não estiver próximo de algo que é um mover genuíno, verdadeiro Ele não engana Se é uma coisa tão estapafúrdia Tão fora de parâmetros Ele não vai enganar Então existe uma questão que é psicosomática sim Vamos pontuar muito bem a coisa Vou contar um exemplo para vocês de uma coisa Deus ele cura Cura, Deus cura A Bíblia fala que Deus cura Eu vi a pessoa sendo curada Eu vi milagres com os meus olhos Não é uma coisa constante Não é um vetor constante no nosso século É uma coisa até mais esporádica Existe uma banalização disso Tem muito efeito placebo no meio Mas existe no meio de todo esse joio Tem o trigo Tem o mover genuíno de Deus Tem a cura verdadeira Tem o milagre verdadeiro Tem algo ali legitimado pelo Espírito Santo Ao verdadeiro Ao verdadeiro Existe É fato Como crentes Tem o crente falso Que é o falso irmão O falso profeta E tem o verdadeiro profeta Os dois convivem às vezes no mesmo ambiente No mesmo ambiente Você pode estar às vezes numa igreja Num congresso E naquele mesmo ambiente Tem o falso profeta E o verdadeiro profeta Tem o falso irmão E o verdadeiro irmão Então o falso e o verdadeiro Vão estar muito próximos ali Vão estar muito próximos E aí você precisa de discernimento Para trazer essa linha divisória Do que é de Deus E o que não é de Deus A gente vai tentar explicar isso Em poucas palavras para vocês Eu lembro de uma ocasião Quando eu me converti Eu queria muito ver um milagre Com os meus olhos Queria ver de perto Eu tinha visto muita coisa Muita pirotecnia Dentro do satanismo Mas eu queria contemplar O milagre de perto Então eu estive no ginásio Ibirapuera Vem um pregador Vem para o Brasil E ele veio com a bandeira De fazer uma cruzada De milagres Logo, por inferência Nessa cruzada Haverão milagres E havia uma promessa Que era o grande atrativo Daquele congresso Era que as pessoas Seriam curadas Das suas doenças Das suas enfermidades E se você se pautar Para o país Com o quadro do Brasil Que o sistema de saúde É bastante deficiente Muitas pessoas não tem grana Para pagar um convênio médico Eu me incluo entre eles Inclusive Então você vai abarcar Uma turba de pessoas E muita gente foi No ginásio Ibirapuera Então as arquibancadas Eram reservadas As pessoas que não tinham Uma deficiência física Mas a pista central Eram pessoas que tinham deficiência Eram cadeirantes Eram pessoas que precisavam De muletas Para se locomover Eram cegos Eram pessoas com deficiência auditiva Estava ali no centro Foi reservado Mais de mil lugares ali Eu fiquei muito próximo Da pista Eu fiquei bem na ponta Da arquibancada Bem perto E eu estava esperando Eu queria ver com os meus olhos Até, é claro Esperaram Fizeram toda uma cerimônia Até que chegou a pessoa No final do dia Teve várias palestras Vários temas de conferência E no final Vem a tal pessoa Que ia fazer oração E aquela oração Vinda por aquele homem Iria fazer com que Aquelas vidas fossem curadas Fossem curadas instantaneamente Eu estou de perto E eu vejo que as pessoas Podiam fazer uma leitura Corporal Daquelas pessoas A leitura que eu fazia Dos seus gestos Das suas expectativas Dos seus olhares Era uma leitura Que aquelas pessoas Tinham fé Elas estavam ali Porque elas queriam Se libertas Elas estavam ali Buscando o milagre Autêntico Genuíno Só que depois de feita A oração Eu estou com os olhos abertos Eu não fechei os olhos Estou observando Novo convertido De olho bem aberto E eu vejo que aquelas pessoas Estavam saindo Estavam saindo do mesmo jeito Que entraram Com as suas muletas Com as suas cadeiras de roda Não houve milagre ali Só que de repente Um holofote aparece Ligaram no holofote De repente E aquele holofote iluminou Estava meio penumbra Louvor tocando Oração E de repente Jogou um holofote E iluminou uma pessoa Que estava começando A levantar De uma cadeira de rodas E aí, claro O ginásio Veio abaixo Aquela turba Glória a Deus Aleluia E tudo mais E toda a atenção Foi concentrada Naquele milagre As oratórias Mas os demais Não tiveram a cura E eu fiquei me perguntando O que aconteceu? Anos se passaram Anos se passaram Eu fiquei me perguntando Sempre Por que Deus Não curou aquelas pessoas? Hoje eu entendo Há tempo, modo e propósito Para cura E há situações Que Deus não vai curar Não vai curar Não é uma pauta De cura e libertação Só quero plantar isso Para ficar uma semente Na sua vida Houve uma ocasião Que eu estava em Brasília Num congresso Falei para 800 pessoas Deus me falou Pessoas que eu não poderia falar Ela poderia chegar em locais Onde meus pés Onde meus pés Onde meus pés não me levariam Porque é muito simplista De repente Você De repente Não é cadeirante Você falar Do amor de Deus Às vezes a pessoa Está revoltada Está chateada Às vezes sofreu um acidente Está com aquela sequela Ali Então ele está magoado Agora se uma outra pessoa Com a mesma situação Ele fala do amor de Deus Aquela pessoa vai escutar De uma forma melhor Vai escutar de uma outra maneira Então ela poderia chegar Em lugares onde ela não poderia chegar Então há tempo, modo e propósito Para todas as coisas Então tudo está no controle de Deus E há situações Que Deus não cura O próprio Eliseu Morreu da doença que ele tinha E a gente já falou sobre isso Em outros seminários também Então eu fiquei questionando Por quê? Eu não entendi Passaram-se muito tempo Teve um outro congresso Também de milagres Milagres Eu fui chamado a participar Agora eu já estou conhecido Agora é o Daniel Mastral Já tenho os livros Já estou participando de congresso De conferências De seminários Viajando pelo Brasil Me chamaram a participar Daquele congresso E quando eu cheguei lá Havia uma reunião Preparando congressos Detalhes e tudo mais Eu vejo que tinha um senhorzinho Sentado ali no canto Numa cadeira Você via que era um senhor Muito simples Muito humilde Você via pela roupa dele Pela postura dele Uma pessoa muito humilde E falaram que ele era um senhor Que morava numa cidade Chamada Sertãozinho Próximo de Ribeirão Preto E falaram que ele vai ajudar a gente Ele já participou De alguns congressos também Ele levanta da cadeira Ele ganha sete reais Para ser cortador de cana Por dia A gente paga aqui cinquenta Para ele Paga passagem De ônibus para ele Dá uma comida E ele pronto Ele faz Depois ele volta para a cidade Ele era um ator contratado Mas não um ator profissional Uma pessoa que eles pegaram aleatória E pela sua simplicidade E pela sua humildade Ele fazia aquilo Para ganhar o dinheiro Para ganhar o dinheiro E dizia Se você um dia contar para alguém Olha, nunca mais a gente vai negar Então ele tinha medo daquilo E ele fazia E aquilo me chocou demais Era o cara Ele falava Lembra daquele congresso Então o holofote já estava preparado Para jogar em cima dele Era falso Era algo para enganar o povo Foi algo elaborado Para enganar o povo Então existe a cura verdadeira Existe Mas tem a coisa forjada também Tem muito efeito placebo aí Tem muito efeito placebo também Tem muita neurolinguíza Tem muita sugestão Nós vamos destrinchar um pouco isso Eu lembro de uma ocasião Eu conheci um pastor E ele me contou uma história Uma história verídica Isso não é uma alegoria Ele convidou um outro pastor Para trazer uma palavra Na igreja dele Era um pastor Que ele ia trazer uma palavra Sobre domínio próprio E ele não lembrava muito bem Do semblante da fisionomia Daquele pastor Mas ele convidou Fez os contatos por e-mail E aquele homem ia falar Sobre domínio próprio Ele estava se aproximando da igreja Ele não conhece direito a igreja Está tentando localizar Ele liga no celular E fala com a secretária da igreja Pegando pontos de referência Olha, tem um açougue Poço de gasolina Terceiro farol Semáforo à direita Dando referências para ele Ele então está dirigindo E falando no celular Já está fazendo uma bobagem aí, né? E aí nisso ele não percebe O semáforo está fechado O sinal está fechado Para estar vermelho Ele passa, ele fura o sinal Nem percebeu Está falando lá no telefone Nem percebeu O carro que vinha na mão correta Quase colide com o dele Põe a buzina Dá uma buzinada nele Ele não gosta De ser uma buzinada Não Ele vai falando do domínio próprio Ele joga o celular no banco Abre o vidro Põe a mão para fora E faz um gesto O biceno Aquele quer trazer o domínio próprio Trouxe fato verídico O outro rapaz Porque ele deu uma buzinadinha Para o outro olhar E põe a mão para fora Aquele lá buzinou Pô, esse cara é folgado Quase ele bate no meu carro Ele atravessa o farol Eu buzino E ele ainda buzina de volta E faz um gesto desse Buzinou de volta Buzinou O que você está pensando Pararam o carro Começaram a discutir os dois A secretária ficou lá no celular No banco Você devia estar escutando Devia estar me assustada Começaram a discutir Começaram a se xingar Aquele que ia falar Sobre domínio próprio Ficou furioso Entrou no carro E saiu com o seu extintor de incêndio Agora vem para cima Vem, tudo mais extintorzado Aí o outro Ah, você está me ameaçando Com o extintor? Pois espere para ver Entrou no carro dele Pegou a chave de roda dele Pegou a chave de roda Então você vem Você vem com o seu extintor Eu vou com a minha chave de rodas Em nome do Senhor dos Exércitos E começou a trocar Impropérios, ofensas ali Ah, eu não vou estragar O meu extintor Você é tão cabeça dura Vai explodir Então eu vou ter que comprar outra Não vou quebrar a minha chave de roda E cada um entrou no seu carro Saiu cantando o pneu bravo Ele chega atrasado Então o pregador Ele chega atrasado Quando ele chega na igreja A igreja já está cheia O grupo louvor está na adoração E o pastor, né? Titular ali O que fez o convite Está lá no altar Né? No momento de introspecção Todo mundo orando Estou aguardando o convidado E o pastor que está lá no altar Observa pela porta Entrando um senhor ali Bíblia embaixo do braço Engraçado Aquele homem que está entrando É tão parecido com aquele Que me ameaçou Que se entornou em cedo Algumas quadras aqui É a jesucidência, né? E aí ele pensou É bom que vem e escute a palavra mesmo, né? Só que ele era o pregador Aí ele vem vindo de mansinho Vai chegando perto Ali do altar Sobe Ele olha Engraçado Esse pastor titular Que me convidou É tão parecido, né? Com aquele lá Que eu ameacei Que me ameaçou com a chave de rodas Os dois ficam perto ali O grupo de louvor diminui Pra ver se alguém pega a palavra Ninguém pega a palavra Então o povo continua Da adoração E adora E adora E adoram a Deus E levantam as mãos E de repente aqueles homens O louvor começa a quebrantar O coração daqueles homens Eles se aproximam Se abraçam Choram copiosamente Pedem perdão mutuamente Estão quebrantados Diante de Deus, né? O louvor está adorando Os homens estão abraçados Já estão abraçados Há uns cinco minutos Aquela adoração toda Alguém de repente Ele levanta e grita Gente, é um são do abraço E todo mundo se abraça Pede perdão Chora Aquela coisa toda Então Não era um são do abraço, né? Não era um são do abraço Deus ele pode usar Para ter essas coisas aí, né? Então existem coisas de fato E coisas que não são fato João 3,8 diz assim Eu vou ler aqui O vento sopra João 3,8 O vento sopra aonde quer E ouves a sua voz E não sabes de onde vem Nem para onde vai Assim é todo aquele Que é nascido do Espírito Então nós não podemos Engessar o mover do Espírito Santo O vento sopra aonde quer Eu vi muitas pessoas que sim Que caíram no poder Isso nunca aconteceu comigo Eu nunca tive esse tipo de experiência Eu já caí Por sentir uma presença angelical Talvez algo similar Ao que ocorreu com Daniel Eu já caí Muitas vezes para o solo Por sentir uma presença Forte de um anjo Presença de Deus Por um quebrantamento Por uma reverência Por um temor de Deus A gente vai ver muito disso na Bíblia Mas nunca aconteceu De alguém me tocar E eu caí Mas já aconteceu Muitas vezes o inverso Deus manda Dá uma direção De você impor as mãos E derramar uma unção Que vem de Deus Através do vaso E aquela pessoa De repente sentir Um poder de Deus Tão tremendo Que muitas vezes A nossa carne é sobrepujada A nossa força é sobrepujada E a pessoa perde os sentidos Quando é genuíno E quando é verdadeiro Você vê que a pessoa cai Ela não se machuca Toma altos tomos Você vê a pessoa Uma vez a gente foi no Rio de Janeiro Eu lembro O rapaz ele recebeu Ele começou a pular Com uma perna só E tá, tá, tá Parece uma brita dele Todo mundo tentando ampará-lo Todo mundo amparou Para um lado Ele caiu para o outro E não se machucou Os anjos cuidam ali Impressionante Os anjos cuidam ali Então Agora tem gente que não Que dá uma olhadinha para trás Se tem gente atrás E joga Daquela olhadinha Daquela olhadinha discreta Para ver se tem alguém lá atrás Dando guarita Aí se joga Cai no poder Então é coisa da alma É induzida É induzida Tem a questão da indução Então temos que tomar cuidado com isso Vamos pegar algumas referências Daniel Capítulo 10 Versículo 5 a 11 Vai mostrar que Daniel Teve essa sensação De desfalecimento De perda de forças Diante da presença De um anjo Daniel Capítulo 10 Versículo 5 a 11 Vê para o Subi Lê para a gente Pode ler Subi Levantei os olhos E vi um homem vestido de linho E os seus lombos Singidos com ouro Fino de ufaz O seu corpo Era como berilo E o seu rosto Parecia um relâmpago Os seus olhos Eram como tochas de fogo Os seus braços E os seus pés Como o brilho do bronze polido E a voz das suas palavras Como a voz De uma multidão Só eu Daniel Tive aquela visão Os homens que estavam comigo Nada viram Mas caiu sobre eles Um grande temor E fugiram Para se esconder Fiquei pois eu só E tive esta grande visão E não restou força em mim Desfigurou-se a feição Do meu rosto E não retive força alguma Contudo Ouvi a voz das suas palavras E ouvindo a voz das suas palavras Eu caí com o rosto em terra Profundamente adormecido Certa mão me tocou E fez que me levantasse Tremendo sobre os meus joelhos E sobre as palmas das minhas mãos Ele disse Daniel Homem muito amado Atende as palavras que te vou dizer E levanta-te sobre os teus pés Porque te fui enviado Ao falar ele comigo Essas palavras Pois me em pé tremendo Pois é Você vê que a Daniel Ele ficou mesmo em pé Tremendo Diante de uma reverência Diante de um temor Então a pessoa desfalece A carne é sobrepujada Vou pegar um outro texto Para trazer referência Não sempre precisa pautar No que a Bíblia fala Vou ler para vocês Segunda Crônicas Capítulo 5 Versículo 13 e 14 Segunda Crônicas 5, 13 e 14 E aconteceu que Quando eles Uniformemente Tocavam as trombetas E cantavam Para fazer ouvir-se Uma só voz Bendizendo e louvando O Senhor E levantando a eles Uma voz com trombetas Símbolos E outros instrumentos musicais E louvando ao Senhor Dizendo Porque Ele é bom E sua benignidade Dura para sempre Então a casa Se encheu de uma nuvem A saber A casa do Senhor E os sacerdotes Não podiam permanecer em pé Para ministrar Por causa da nuvem Por causa da glória de Deus Porque a glória do Senhor Encheu a casa de Deus Então os sacerdotes Não conseguiam se manter em pé Tal era a glória Tal era o poder de Deus Não conseguiam se manter em pé Então nós podemos Então é o poder de Deus A glória de Deus Pode fazer Quando você sente essa glória Esse poder Ele pode ser tão intenso Tão específico para você Você pode desfalecer E por que isso não pode acontecer Quando alguém lhe impõe as mãos Mediante passar uma unção específica Para você Não está derramando um poder de Deus Isso pode acontecer também Eu creio O vento sopra Aonde ele quer Então vamos ver a coisa por etapa Para fazer ordem aí Vou citar uma outra questão Exodo capítulo 4 Versículo 35 Eu vou ler aqui De maneira que Moisés Não podia entrar na tenda Da congregação Porquanto a nuvem Permanecia sobre ela E a glória do Senhor Enchia o tabernáculo Mais uma vez Moisés Não pôde entrar na tenda Da congregação Porque a glória de Deus Enchia o tabernáculo Enchia o tabernáculo Mais uma evidência aí Há um outro caso Esse aqui está em Exodo 4.35 Depois a gente vai ver na fita aí Atos 10 De 10 a 13 Nós vamos ver aqui Pedro também Sendo arrebatado Dos seus sentidos E Deus vai dar ele Uma visão Se ele foi arrebatado Dos seus sentidos E nós já vimos Que a presença de Deus Quando ele é forte Quando ele é impactante Ela te desfalece Por inferência Quando Pedro é arrebatado Dos seus sentidos Por inferência o que? Você está em pé Porque o seu sentido Está alerta Você está acordado Você está consciente Quando você perde Esse estado De consciência Você não fica mais em pé Você perdeu a consciência Então foi arrebatado Dos seus sentidos Foi privado Naquele momento Dos seus sentidos Invadido aí Por uma presença Forte de Deus Que vai transmitir a Pedro Uma visão Uma visão Então por inferência Pedro certamente Deve ter caído ali Ou você acha que Paulo quando foi arrebatado Ao terceiro céu Não foi a mesma coisa Por inferência também Eu depreendo Que Paulo sim Deva ter caído ali Para ser arrebatado E Deus então Falou com ele ali Vamos ver o que aconteceu Seu com Pedro Para de ler sobre Por favor Tendo fome Fiz comer E enquanto preparavam A comida Sobreveio-lhe Um arrebatamento De sentidos Ele viu o céu aberto E um objeto Que descia Como um grande lençol Preso pelas quatro pontas E vindo em direção A terra No lençol Havia todos os tipos De animais Quadrúpedes E répteis da terra E aves do céu E disse-lhe uma voz Levanta-te Pedro Mata e come Pois é Então Pedro recebeu Uma visão De Deus Aí com um propósito Com um propósito específico É arrebatado Dos seus sentidos Então existem Eu creio que existem Realmente pessoas Que vão cair Por um poder genuíno De Deus E pessoas que vão cair Por sugestão Olha, vou orar E você vai cair A pessoa foi sugestionada Vai cair Até postei no Face Semana passada Retrasado Estou meio sem referência Estou sem computador Então estou perdendo Um pouco a referência Quanto com a última vez Que eu postei Mas uma experiência De um hipnólogo Ele junta as mãos Quando você trança as mãos E você pedir Para uma plateia E você induzir Para aquela pessoa Olha, agora suas mãos Estão juntas Agora você não vai conseguir Desgrudar essas mãos Imagina que elas estão Formando um bloco só Você dá algumas orientações E de repente você pergunta Quem não conseguiu Desgrudar a mão Sempre vai ter um grupo De 300 pessoas Pelo menos 10, 15% Não vão conseguir desgrudar Efeito hipnótico Foi sugestionado Agora imagina isso Transportado Para uma realidade Que muitos profissionais Da fé utilizam Esse mesmo subterfúgio Eles pegam várias pessoas Olha, eu vou orar E você vai cair Se ele determinar isso Você vai cair As pessoas que são sugestionadas Porque vão acabar caindo Tem gente que cai Por sugestão Tem gente que cai Por a questão Da neurolinguística Dependendo da oratória Eu lembro que uma ocasião Um profissional da fé Quis me ensinar um segredo Eu falei para ele O segredo é seguir Jesus E exortei Então as pessoas Às vezes escutam cada coisa E tem coisas que eu não posso Publicar nos livros Não posso Porque vai escandalizar Vocês que são mais novos na fé Mas eu falei O que Deus mandou Dizer para ele ali E ele falou Sabe o que você tem que fazer Daniel Quando as pessoas tiverem Você quer ver o povo cair Quer ver cair que nem dominó Você faz a oração Manda ter um louvor ali Um louvor mais introspectivo Manda as pessoas adorarem Com as duas mãos para cima É uma tendência Quando você está entoando Um louvor, uma adoração É uma tendência nossa De balançar É instintivo até Você nem percebe Você vai na melodia Você balança Com as mãos para cima Você balança mais É mais fácil de você tirar Do eixo de equilíbrio Se alguém na sua frente cair Você cai por efeito dominó E aí ele fala Então é mais fácil Das pessoas que ele pede Para todo mundo levantar a mão Aí você assopra no microfone Dá a indução E as pessoas vão cair Que nem dominó Olha, é mó barato Ele falou trepudiando Sabe? Foi bastante exortado É bom que ele tenha Acatado a decisão O que Deus colocou Para ele ali Fiquei muito bravo Fiquei indignado Com essas coisas Não pode acontecer Por indução Tem gente que cai Porque acha que cair Vai tornar ele mais espiritual Tem gente que cai Porque é empurrada Eu já vi gente empurrando Dá aquele empurrãozinho básico Aí, cê, mano Né? Que a pessoa Cai Eu vi uma entrevista Do Marco Feliciano Até Ele falou que ele recebeu Uma jaqueta ungida Era uma jaqueta Era um paletó Alguma coisa ungida Um pano ungido lá E aí ele falou Não, mas eu não caí Né? E mostrou a cena Ele caindo Ele falou Não, mas eu não caí Eu tropecei O que o cara fez? O cara pegou a jaqueta Sei lá o que que era lá Né? É uma jaqueta E pegou E chegou perto E gritou Bem perto dele É sábado Você se assusta Né? É estourou É uma técnica marcial Né? É uma técnica marcial O Karate tem o Kiai Né? O Kung Fu Tem outra Tem o Hei Né? Então, você Você acaba pronunciando Um grito A elevado Por uma reação Você Assusta E se for Por uns instantes Você tira a pessoa Do eixo de equilíbrio A pessoa caiu Pelo susto Não caiu no poder Né? Você vê a cena Você viu na internet A pessoa Ressoura Trapicou Assim Caiu E aí tem o poder Né? Então Não é assim Né? Então E uma coisa curiosa Normalmente as pessoas Caem Quando estão recebendo Uma mensagem De triunfalismo Né? Uma mensagem De ajuda De fortalecimento Nunca vi ninguém cair Assim diz o Senhor Você é um pecador miserável Ô glória Isso não tem Né? Isso não tem Pessoal tá amarrado Seu do capeta Então Então tem a sugestão E tem o verdadeiro É que acontece Que o verdadeiro Eu creio que ocorre Em menor escala Menor escala Né? Hoje a gente vê Uma banalização disso Satanás Claro Ele tripudia Em cima disso Então tem o verdadeiro E tem muitas coisas Hipnóticas Tem uma coisa Que ensinam em psicologia Aluna de psicologia Certamente você já fez isso Você estudou psicologia Já fizeram Algo chamado Regressão com você Regressão Onde eles Mudam o nome Né? Você pode chamar De várias coisas Mas essa regressão Ela vai te levar Até o ventre materno Né? E as pessoas choram Copiosamente Não todo mundo Mas algumas pessoas Vão chorar copiosamente Vão ter sensações As mais diversas Neurolinguística Pessoa direciona isso Isso é um estudo Né? Se você usar as palavras certas A entonação certa de voz Tiver o apoio musical Aí sim a coisa fica Então tem o lado genuíno E Deus tem Mas tem muito embuste também Tem muito embuste Agora uma coisa Que é importante pontuar Para a gente colocar na balança 1 Coríntios 14,33 Diz assim Porque Deus Não é Deus De confusão Confusão não Né? E ainda reforce 1 Coríntios 14,40 Mas faça-se tudo Decentemente Com ordem Então Deus É Deus de confusão Às vezes Eu gostei de uma mensagem Do David Wilkerson Né? Que ele entregou Até postei na internet É... Que ele fala Desses mover Um som do cachorro Um som da Da caivota quase quebrada Né? Que a pessoa fica meio torta Assim rodando Né? Então tem umas coisas estranhas Né? Um som do leão Isso, aquilo Um monte de um som por aí Um som do riso Qual a edificação Que isso traz para a igreja? Né? Qual o propósito? Tudo tem que ter um propósito Qual a edificação Que isso vai trazer? A gente vê uma bagunça Né? Cada um gritando de um lado Tremendo Caindo E qual a edificação? Não tem ordem Não tem decência Então nós vemos Que alguma coisa Saiu fora do eixo Né? Quando as coisas São de Deus Elas não são orquestradas Não são direcionadas Então elas são Se bem Você ora E deixa Deus fazer a obra Eu lembro de um pastor Né? Uma coisa curiosa Ele queria muito experimentar Como que era esse mover De cair no poder Aí ele foi num congresso De um pregador Que tem justamente Essa fama Né? Que onde ele tocar A pessoa vai cair E ele foi lá Eu quero sentir Como é que essa parada De cair Ficou bem perto Mas ele não conseguiu Chegar no pregador Então veio um assessor Desse pregador Né? E começou a orar Pelas pessoas Todo mundo caindo Lá Eu sou o próximo Né? Eu já estou pronto aqui Né? Estou pronto Estou preparado Né? Olhou para trás Se tinha alguém na guarita Ali, né? Só que aí ele não caiu O cara orou por ele Não caiu Né? E deu uma empurradinha Nesse empurradinha Ele só desequilibrou um pouco E encostou no próprio rapaz Que estava orando por ele Quando ele encostou O rapaz começou a pipocar E caiu Pô, tem O senhor Daniel O que aconteceu? Eu falei Não sei Os caos são ricochetinhos Não tem outra explicação Não tem outra explicação Então São mistérios de Deus Mistérios de Deus Então Mais uma coisa Que eu tenho visto O genuíno O verdadeiro Quando a pessoa Deus Alguma vez alguém falou pra mim Daniel Deus não derruba as pessoas Deus tá aqui pra levantar Deus tá aqui pra estender a mão É, mas às vezes Deus tem que te derrubar Sim Porque aí pra você dar valor Né? Muitas vezes A gente só vai aprender a levantar Depois que caiu Muitas vezes Deus tem que quebrar o vaso E fazer algo de novo Eu vi muitas pessoas Que caíram Pelo poder de Deus E levantaram curadas Caíram e levantaram Falando em línguas Caíram e levantaram Fortalecidas na sua fé Caíram e tiveram Uma experiência sobrenatural Com Deus Verdadeira, genuína Saíram transformadas Então tem o verdadeiro sim Né? O que nós estamos vendo hoje É uma banalização do fato Porque Satanás Ele imita o verdadeiro Mas há o verdadeiro Ele está imitando algo Que existe, né? Ele está imitando algo Que é genuíno Então caíram e o Espírito Sim, é verdadeiro É legitimado Legitimado Pelo Espírito Santo E se você quiser O versículo que eu acho Que tem mais coerência nisso Que vai embasar melhor Aquele mesmo O vento sopra onde quer Né? Nós não podemos engessar O Espírito Santo, né? Então aí fica trazendo Esse esclarecimento aí Pra sua vida Vamos falar sobre discipulado Né? Discipulado é uma coisa Muito importante Pra sua vida E pra minha vida Ninguém pode Dar aquilo que não tem Então primeiro você tem que aprender Antes de você ser um discipulador Você tem que ser um discípulo E a palavra discípulo Ela está associada A disciplina A disciplina O discípulo tem que ter disciplina No seu aprendizado Então o discípulo Ele vai ser um aprendiz No Novo Testamento A palavra discípulo Vai aparecer 250 vezes Mais de 250 vezes Então significa que é algo muito importante Mateus 28, 19 a 20 Jesus estabelece essa ordenança pra nós Pode ler, subi, por favor Mateus 28, só reforçando É Mateus 28, 19 a 20 Por favor Portanto, ide e fazei discípulos De todos os povos Batizando-os em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Ensinando-os a obedecer A todas as coisas Que eu vos tenho mandado E certamente estou convosco Todos os dias Até a consumação do século Então essa é uma ordenança Que Jesus estabelece pra nós I de fazer discípulos Então primeiro Antes de você fazê-los Você tem que ser discípulo Você tem que aprender Antes de você ser um professor Você tem que ser aluno Então antes de você ser um mestre Você vai ser um aprendiz Então Jesus está dizendo I de faça discípulos Ampliem, expandam isso Então essa é uma obrigação De todo crente O ir de fazer discípulos Não é algo só pra mim É pra sua vida também É pra todos nós Como é que E esse discipulado Ele tende a expandir o reino Expandir o reino Na terra Atos capítulo 6 Versículo de 1 a 7 Olha só como a igreja Estava fazendo discípulos A igreja primitiva Fazia discípulos E crescia Exponencialmente Você vai ver Várias referências aqui Falando sobre isso Atos capítulo 6 Versículo de 1 a 7 Pode ler isso aqui Por favor Naqueles dias Nós porém Continuaremos na oração E no ministério da palavra Este parecer agradou A toda a multidão Escolheram Estevão Homem cheio de fé E do Espírito Santo Também Felipe Procuro Nicanor Timão Parmenas E Nicolau Um convertido ao judaísmo Vindo de Antioquia Apresentaram estes homens Aos apóstolos Estes orando E impuseram as mãos De modo que se espalhava A palavra de Deus E em Jerusalém Se multiplicava rapidamente O número dos discípulos Você vê aqui Grande parte dos sacerdotes Obedeciam a fé Ok Você vê que estava expandindo Porque eles estavam pondo Em prática A igreja primitiva Era forte Porque eles estavam Aplicando os conceitos Estabelecidos por Jesus Nós vamos ser fracos Quando desobedecermos Esses conceitos E fortes Quando obedecemos Então esse é o segredo Da unção Você quer ter unção Na sua vida? A unção o que é? É a capacitação sobrenatural Que Deus dá para a sua vida E para a minha vida Para que você cumpra O seu destino espiritual Qual é o segredo Para eu ter unção? Obediência Então para você não esquecer mais isso Tem que guardar a frase Uns são obedientes Outros não Quem não é obediente Não tem unção Pronto, guardou Você não esquece Então tem que ser da obediência Os discípulos estavam obedecendo Estava expandindo Expandindo o reino ali Tanto é Que eles agora Vão ser chamados Pela primeira vez De cristãos Eu vou ler aqui Eu só vou citar a referência Atos 11, 26 Pela primeira vez Os discípulos Vão estar sendo chamados De cristãos Ou seja Aqueles que obedecem Um preceito estabelecido Por Cristo Que era fazer discípulos Então a igreja Começa a ser fortalecida João 3, 3 Jesus nos dá Uma orientação Como é que nós Como é que deve ser A característica do discípulo Ele tem que passar Pelo novo nascimento Tem que começar assim Primeira coisa que o discípulo Precisa ter Passar pelo novo nascimento Conhecer a Jesus E aplicar os seus conceitos João 3, 3 Jesus respondeu e disse Na verdade Na verdade Te digo Que aquele que não nascer De novo Não pode ver O reino de Deus Como é que nós nascemos Quando você nasce Nós chegamos ao mundo chorando Não é isso? A gente chora O bebê já nasce chorando E quando você nasce Em Cristo É quase que Uma unanimidade Você vai ser tomado Por um quebrantamento E arrependimento Profundo Que vai te levar As lágrimas Em paradoxo com isso Em paralelo a isso Esse quebrantamento E esse arrependimento Essa consciência do pecado Que vai promover A sua conversão A Cristo E aceitar Jesus Como seu Senhor e Salvador Você vai ser tomado Por uma paz E por uma alegria Inimagináveis Que nos falta Vocabulário Para expressar Eu lembro que Quando eu aceitei Jesus Naquela salinha lá Que o pastor Ziti Orou por mim Eu saí de lá Com o corpo Estava todo machucado O demônio me jogou Para um lado Para o outro Estava todo arrebentado Mas eu saí de lá Com tanta alegria Eu queria evangelizar Para todo mundo Queria pegar um cachorro De rua E virar lata Bem tombar lata Dar um beijo Na boca dele E falar Que Jesus Cachorro Jesus te ama Evangelizar todo mundo E eu fui pedir perdão Para todas as pessoas Para todas as pessoas Que eu cometia erro Sabe Todas as pessoas Sabe aquelas coisas De mulher Que apertar a campainha Jogar bomba Na casa das pessoas Fazer um meio delinquente É coisa normal Prendia as pessoas em casa Passava corrente Cadeado Prendia Hoje está proibido Isso aí Travava o portão Pegava crânio do cemitério Colocava na casa das pessoas Então eu fui pedir perdão Para as pessoas Fiz a minha paz Senhor Eu quero Eu sou uma nova criatura Tudo bem A pessoa já me jogava o vaso Você está aqui Você é menino Mas eu pedi perdão Para todo mundo Quanto eu pude Pedi eu pedi perdão Todo mundo que eu pude Que eu sabia Que de certa forma Eu tinha feito um mal Voluntário Até mesmo involuntário Eu fui pedir perdão Porque aquilo faz parte Do quebrantamento Faz parte do arrependimento Eu não quero levar Esse peso comigo Eu vou pedir perdão Então Tem que haver Essa transformação Mas isso gera Uma alegria Inimaginável Algo tremendo Então o teu princípio Tem que ser nascido de novo É a primeira etapa Quando você é admitido Na escola do treinamento de Deus Você começa Conversão Não é isso Está indo por um caminho Você se converte Mudou a rota Então o primeiro passo Dessa nova rota Vai ser Você aceitou Jesus Como seu Senhor e Salvador Você agora vai estabelecer Os preceitos de Cristo No seu coração Isso vai te manter Em pé na rota Isso vai ser O seu GPS espiritual Que vai te manter No caminho da rota celestial Que vai te levar Lá para Jerusalém celestial Você já põe no seu GPS Acerta a rota Para onde você está indo Jerusalém celestial A cada dia O diabo vai querer te oferecer Olha, atalho O GPS às vezes quer te colocar No arrobado O diabo é que tenta Interferir atalho Entra por aqui Pega aquele caminho ali Está mais fácil Mas o caminho Às vezes vai ser estreito Mas esse caminho Vai te levar para lá Só tem esse caminho O caminho é a verdade E a vida Jesus então Ele ensina Os seus discípulos Como que ele está Ensinando aqueles discípulos Aqueles que ele escolheu Para estar perto dele Isso é o discipulado É estar perto É estar perto A igreja precisa Nós temos relacionamentos Na igreja A igreja é como se fosse Uma grande rede Os nós dessa rede São os relacionamentos Que nós cultivamos Nós precisamos De relacionamentos Você não vai ver Ninguém sozinho na Bíblia Vai ver Moisés e Josué Vai ver Davi e Jônatas Vai ter Elias e Eliseus Ninguém está sozinho Porque soldado sozinho Não vem se batalha Jesus manda os 70 Manda de dois em dois Então é importante A gente ter parceiros De trincheira Pessoas para estar do seu lado Para dividir o fardo Para chorar com você Para celebrar com você Para te dar um abraço Para te ouvir Às vezes para te ouvir Isso é igreja Isso é igreja E Jesus está fazendo isso Com os discípulos Ele ensina as multidões Mas ele para os discípulos Ele fala de uma forma diferente Vamos ver como é que é Marcos 8 Perdão Marcos 4 Versículos 33 e 34 Marcos 4 Versículos 33 e 34 Com muitas parábolas semelhantes Lhe dirigia a palavra Segundo o que podiam compreender Sem parábola Não lhes falavam Mas tudo explicava em particular Aos discípulos Pois é Em particular Então ele falava para as multidões Em parábolas Então muitas vezes Eu estou trazendo aqui Uma mensagem para você Estou trazendo uma mensagem Genérica Existem níveis diferentes De cada um Nível difere cada um Quando eu dava aula em academia Dava aula de Kung Fu Eu não podia ensinar Uma técnica avançada Quem não tivesse conhecimento básico Que não vai aprender Você está em uma escola Você não vai ensinar Nem vai te ensinar Raiz quadrada Enquanto você não aprender As operações aritméticas básicas As operações mais simples Então é um vetor crescente Agora quando você discipula Você vai mais profundo Você vai exigir mais do seu discípulo Você vai exigir mais dele E aí que vai entrar A disciplina do discípulo Em acatar aquela direção Todos nós precisamos ser discípulos primeiro Para depois sermos discipuladores Nós temos que aprender primeiro Para depois compartilhar aquilo que nós aprendemos Jesus está ensinando E muitas vezes Jesus chamava os seus discípulos E contava de coisas mais profundas A eles Coisas que não estavam falando para multidões E aquele treinamento foi tão intenso Que quando Jesus foi crucificado Muitos dos discípulos ficaram assustados Mas os doze não Os onze A Judas não estava Eles ficaram juntos Eles estavam esperando Jesus prometeu Eles estavam esperando Jesus A fé deles Era algo notável Eles foram capazes de dar a vida por Jesus Porque eles conheceram a Jesus De uma maneira muito mais profunda Muito mais íntima Eles faziam parte de um círculo mais estreito de Jesus Tem muitas coisas Quando a gente está discipulando alguém Evidente que você vai mais fundo No evangelho Você vai mais fundo na teologia Vai mais fundo no seu grau de exigência Mas é um caminhar É um compartilhar Quando a pessoa cai e tomba Você não vai apontar o dedão Estende a mão Vamos levantar E aí precisa ter a humildade do discípulo Ok Eu errei Eu quero me acertar de novo Quando entrou o orgulho Você perdeu a sua caminhada Você perdeu a sua caminhada Você vai pegar Deus lhe dá outras oportunidades Claro Mas você vai ter que pegar o retorno Vai demorar mais Melhor você não sair da rota Não sair dessa rota Marcos 8,34 Eu vou ler aqui Se alguém quiser vir após mim Negue-se a si mesmo Tome tua cruz E siga-me Então o discípulo Que vai seguir a Jesus Vai ter que tomar a cruz E negar-se a si mesmo O que significa negar-se a si mesmo? Negar-se os valores temporais Passageiros que nós abrigamos A gente muitas vezes faz planos Planos imediatos Planos pautados na nossa razão terrena Na nossa mente limitada Temporal, passageira Negue-se a si mesmo Ou seja, não se deixe dominar pela sua carne Deixa o espírito te conduzir Não faça o melhor que você pode Para o reino Você passa a contemplar tudo Sob a ótica do reino Você deixa de contemplar as coisas Pela ótica da sua carne Ou seja, você deixa de fazer aquela oração Vem a mim o meu reino E a gente muda Seja feito o teu reino Na minha vida Venha a vós o nosso reino Seja feita a tua vontade Assim na terra como no céu Essa é a oração daquele que se nega Porque aquele que não se nega Seja feito a minha vontade Senhor, eu quero Quero um carro Agora eu preferi isso com um Jaguar Estou afim E eu estou precisando Então é quando você Senhor, seja feito a tua vontade O Senhor sabe da minha necessidade Sabe do que eu preciso Por isso que há algo que está ardendo Muito forte no meu coração Há algo que arde já há bastante tempo É o sonho Você está aqui, querido Você faz parte desse sonho de Deus Deus sonhou com você Ele escolheu você Imagina que coisa linda Escolheu a cor do seu cabelo Escolheu o tom de pele Ele esculpiu você A imagem e semelhança dele Preparou você lá no ventre materno Quando você deu os seus primeiros passos Jesus estava lá Torcendo por você Estava ali Quando você nasceu Jesus estava celebrando o seu nascimento Quando você falou para a primeira vez Papai faz silêncio no céu Meu filho, minha filha está falando É coisa maravilhosa Que privilégio que nós temos De ter um Deus tanto poderoso Desse ao nosso lado Guiando os nossos passos Nos ajudando Então se nega Você passa a ver tudo Sobre a perspectiva do reino E não mais Sobre a perspectiva do seu próprio coração Você deixa de olhar para si mesmo Seu próprio umbigo Você passa a sempre pensar no coletivo É algo que não é demagogia Fala isso diante de Deus Eu não brinco com Deus Porque se eu brincar com Deus Eu sei que no dia seguinte O diabo me passa Vem aquele churrasteirinha Te passa o rodo E vai te levantar como troféu Tenho certeza disso Então tem que vigiar e orar sim Aquele que está em pé Que vigie para que não caia Nós terminamos de escrever um livro Catedral das Sombras Sub já leu O Júnior já leu Como o Júnior já falou para mim Vai desfribilar a igreja Desfribilar a igreja E passei o livro para ele Um dia à tarde E falei Ah Júnior Quer dar uma olhada Dá a sua opinião Passei de manhã Uns 11 horas da manhã Aí 4 horas da manhã Ele mandou um e-mail Daniel, eu acabei de ler Eu li tudo Ficou 16 horas lendo o livro Pois é Pois é Então na verdade A gente está trazendo Direções Para os soldados de Cristo Então a questão Não é estar em pé É se manter em pé Para haver essa manutenção A sua ótica Tem que ser de reino E não do seu umbigo Não do seu umbigo Tem que ser de reino Tem que olhar No coletivo E não no individual E é algo que arde No meu coração Eu sonho Uma igreja forte Uma igreja unida Eu sei que eu não vou mudar O mundo Mas eu posso mudar O mundo à minha volta Você pode mudar O mundo à sua volta Você pode mudar As pessoas à sua volta O seu ambiente de trabalho O seu ambiente de escola Você pode fazer diferença Então eu vejo ali Eu estava olhando Esses dias lá O Júnior conversando com o Júnior Poxa, é verdade A gente tem 5 mil pessoas No Face 3.700 seguidores aqui Poxa, o que a gente pode fazer Para ajudar esse povo Tem talentos aqui Tem tesouros aqui Tem gente machucada aqui Tem gente ferida aqui Tem gente passando problemas O que a gente pode fazer Para ajudar? Vamos pôr esse povo Em relacionamento Vamos promover Interrelacionamento Entre eles Então alguém que tem Que pode ajudar com emprego Alguém que tenha o talento Que ajude com o seu talento Com o seu trabalho Já tem gente A gente vai ver no site Essa semana Já tem gente Olha, eu tenho uma ótica Eu posso De repente Se alguém não tiver Condição de pagar De repente eu posso Dar um desconto Eu posso fazer um tratamento Dentistas Oferecendo o seu talento Oferecendo o seu serviço Então quantas coisas A gente está podendo somar Isso é igreja Gente, isso é igreja Isso é igreja O bazar aqui é uma pontinha Uma pontinha aí Do que era igreja primitiva Ninguém passava necessidade Ninguém passava necessidade Então o meu sonho Que eu creio É um sonho de Deus Colocou no meu coração É que cada um de vocês aqui Não passe necessidade Nem física Nem espiritual Nem emocional Que tenha sempre alguém Para te escutar Que tenha alguém Para te enxugar as lagos Alguém para te apontar o caminho Alguém para dizer Oh meu irmão Não importa o contexto Nós estamos juntos Nós somos igreja Nós somos um grupo A sua luta é minha luta A sua vitória é minha vitória Eu vou chorar com você Mas eu vou me alegrar Quando você se alegrar também Que não tenha aquela coisa De inveja A pessoa vem Olha só o carro novo Que eu comprei É miserável O carro novo Que é bonito Tem gente que é assim Invejosa Então você celebra Puxa que benção Um carro novo Que benção Está pagando jantar hoje Então A gente celebra de verdade Tem que ser isso Isso é igreja A gente passa a contemplar Como reino Como reino Isso é muito importante Paulo Ele nos ensina uma coisa É importante Que você negue A si mesmo É importante negar A si mesmo E contemplar como reino Antes ainda Antes de falar de Paulo Quero ler para vocês Um texto de Marcos Isso é igreja Eu adoro esse texto Tem sido Um texto meditativo Para mim Muitas vezes O meu devocional Pelas manhãs Marcos capítulo 10 Partido do versículo 23 Ah, eu leio você isso Você está com o marco Marcos capítulo 10 E 23 a 31 Por favor Marcos capítulo 10 E 23 a 31 Então Jesus Olhando ao redor Disse aos seus discípulos Quão dificilmente Entrarão no reino De Deus Os que têm riquezas Os discípulos Se admiraram Dessas palavras Mas Jesus Tornando a falar Disse Filhos Quão difícil É para os que se confiam Nas riquezas Entrar no reino De Deus É mais fácil Passar um cabelo Pelo fundo de uma agulha Do que entrar um rico No reino de Deus Eles se admiraram Ainda mais Dizendo entre si Então quem poderá salvar-se? Jesus porém Olhando para eles Disse Para os homens É impossível Mas não para Deus Para Deus Todas as coisas São possíveis Então Pedro Começou a dizer Nós tudo deixamos E te seguimos Respondeu Jesus Em verdade Em verdade Vos digo Que ninguém há Que tenha deixado Casa Ou irmãos Ou irmãs Ou pai Ou mãe Ou mulher Ou filhos Ou campos Por amor de mim E do Evangelho Que não receba Cem vezes tanto Já no presente Em casas Irmãos Irmãs Mães Filhos E campos Com perseguições E no mundo por vir A vida eterna Muitos primeiros Porém serão Derradeiros E os derradeiros Os primeiros Mas é O que Jesus está dizendo Com isso Por amor ao Evangelho Você teve que talvez Perder um irmão de sangue Depende da pessoa Era conta Tinha irmãos de Jesus Que não acreditavam nele João capítulo 7 Faz da incredulidade Dos irmãos de Jesus Os irmãos de José Não acreditavam nele Né Então Muitas vezes Por amor ao Evangelho Talvez você vai criar Ali um afastamento Com alguns irmãos de sangue Você vai ter alguns problemas Talvez com alguns familiares Jesus já disse Os inimigos do homem Serão seus próprios Familiares Eu vim trazer divisão Vim trazer espada Nora contra sogra Pai contra filho Irmão contra irmão Né Então Jesus já deixou muito claro Então por amor a ele Pode chegar até esse extremo Né De você as vezes perder Eu falei Puxa vida Eu tinha uma comunhão legal Né Com o meu pai Meu pai me rejeitou Me abandonou de casa Eu aceitei o Evangelho Eu fui banido da minha família Eu fui hostilizado Pela minha família Pela minha mãe Pelo meus irmãos E o que Jesus está dizendo Por amor a mim Você fez isso Eu vou te dar cem vezes mais Eu vou te dar mais irmãos Eu vou te dar paz Eu vou te dar mãe Você nunca vai ficar sozinho Eu tenho muitos irmãos na fé Muitos irmãos E esses relacionamentos espirituais São perenes Essa é a família de Jesus É o laço que nos une É o sangue do cordeiro Né Isso é que nos une Eu não tenho um tanto estreitamento Com o meu irmão de sangue Mas eu tenho irmãos meus Que são mais chegados Irmãos na fé Porque sabe A Bíblia não fala isso Tem irmão Tem amigo que é mais chegado Que o irmão Né Então existem irmãos na fé Que são muito mais próximos de mim Que somam ao teu lado Que te estendem a mão Que te escutam Que te ajudam Então nós temos muitos Jesus está dizendo Você não vai ficar sozinho Eu não vou te desamparar Olha quantos irmãos Que eu estou te dando Olha quantos pais Quantas mães Quantos lares eu estou te dando Quantas vezes No meio da noite escuro Você vai ter uma porta A quem bater Olha eu preciso da tua ajuda Meu irmão Preciso da sua ajuda Igreja tem esse papel A gente tem que fortalecer Esses laços Isso é algo que Deus cobra de mim Cabe ao líder Estimular esses laços Fortalecer esses laços Uma A Cris aqui Irmã Que passou dificuldade A gente colocou no Facebook Em duas horas Conseguimos uma geladeira Para ela Não apenas a geladeira Mas a geladeira Uma mesa de centro Um sofá cama Depois um fogão Porque a igreja é isso A igreja é isso A tua necessidade A gente vai estar aqui Para somar com você Eu sonho com um dia Que eu tenha recursos Que o ministério Que eu tenha recursos Porque o maior bem Do ministério da igreja É o que? É a sua vida Chegar um irmão Chegar a Daniel Membros daqui Pessoas que frequentam aqui Que seja claro Fazer a coisa com ordem Com decência Então eu estou frequentando Eu cumpri meus deveres Como ovelha Agora a minha luz Vai ser cortada Se eu tiver a condição Farei com o maior prazer Com o maior alegria O ministério da igreja Vai pagar a sua conta de luz Está faltando comida Na sua casa Eu vou fazer uma compra Para você Mas eu vou fazer uma compra Como eu faria para mim Não vou te comprar fubá Farinha, açúcar Você comprar uma compra Eu faria para mim Comprar chocolate Isso é igreja Isso é igreja Você fazer empatia Fazer empatia com as pessoas Então isso é algo Que a gente tem que resgatar Resgatar E Jesus estabelece isso Faz parte desse discipulado Decide fazer discípulos Você está perto das pessoas Porque você só discipula Quem está perto Como é que você discipula longe? É perto É perto Há pessoas que você discipula Que você orienta Com ações práticas Porque o amor é prático O amor é prático Com pessoas que você orienta Com atitudes práticas Olha, eu te amo Estou orando por você Mas se eu posso fazer algo a mais Que eu vou fazer Aquela pessoa nunca mais Vai esquecer aquilo É uma lição que ela guarda Para o resto da vida O resto da vida, né? Então ela vai perceber Tem algo diferente na sua vida Tem algo diferente Que move a sua fé Que o amor é prático, né? A fé sem obras É morta Se você tem o poder De fazer o bem De se passar amanhã Pô, que raio de cristianismo é esse? Né? Nós podemos fazer diferença Nós podemos escrever Uma história diferente Nós podemos fazer Resgatar um valor De Jesus De Cristo Do cristianismo Da igreja Que ao longo do tempo Tem se perdido, né? Tem se diluído Ao longo da história Hoje se fala menos No coletivo Se fala mais No indivíduo, né? As pessoas estão aqui Muitas vezes Para pedir para você Mas poucas pessoas Estão aqui para te dar Para te oferecer Mas é papel da igreja É papel do corpo de Cristo É papel do discipulado Te estender a mão Né? No momento da dificuldade É isso que nós temos que fazer E Paulo Ele deixa clara uma coisa Só para pontuar muito bem Que teve uma época Que algumas pessoas Por uma leitura errada Uma interpretação errada Desse texto Que nós lemos aqui de Marcos Estavam fazendo Algumas atrocidades aqui Então, ah Você tem que abandonar Pai e mãe Tinha gente largando o filho Né? Aos cuidados de terceiros Porque olha só Largou pai e mãe Então agora Eu larguei o filho também Ele vai ser grande Diante do Senhor Né? Então estava Repudiando ali Sem que houvesse Nenhum conflito Sem que houvesse Nada para estartar Aquilo ali Né? Então Paulo deixa claro Em 1 Timóteo 5,8 Eu vou ler aqui Mas alguém que não tem Cuidado com os seus E principalmente Os da sua família Negou a fé E é pior que o infiel Então, poxa Ele não vai abandonar O seu filho Né? Então esse tipo de situação Que Jesus coloca aqui De abandonar pai e mãe De trazer essas divisões Por amor a ele É quando esse tipo de situação Conflita com a sua fé Passa o seu entendimento Da sua fé E você é repudiado Pela sua família Você é hostilizado Você é posto à parte Você deixa de ser A pessoa agradável Eu lembro que às vezes Tinha as festas Em família Né? Eu fui um dos primeiros A me converter Na minha família Tinha reunião No final de ano Né? Reunia as parentadas E aí chegou o crente Chegou o crente Chegou o pastor Já vinham com aquele negócio Né? Com uma Zumbando Zumbando Deixou de ser aquele ambiente Agradável Que eu me sentia tão bem Né? Aí com o passar do tempo Eles começaram a observar Que aquilo que eu estava pregando Deus me capacitava A viver o que eu pregava Começaram a me olhar Com outros olhos Né? Demorou, viu? Demorou para chuchu Não foi da noite para o dia não Porque ninguém é profeta Na própria terra Né? É mais difícil Pessoas olham Né? Olham para você Mas isso aqui Não é o filho de José O carpenteiro Né? Esse daqui Vão olhar para você Como sendo da família Vim crescer Né? Demora Mas é possível Se transformar Histórias aí Então Paulo Ele vai escolher Discípulos também Paulo ele vai ser escolhido Né? Todos os discípulos Eles achavam Que de repente Na ausência de Judas Tentaram escolher Matias Para o sorteio Não rolou aquele negócio Nunca mais se ouve falar Em Matias Né? Paulo passa a ser o escolhido Né? E isso vai ver Que o próprio Paulo Atos 19 De 2 a 7 Pedir para o sub Abrindo aí Né? O próprio Paulo O que vai ser escolhido Ele agora Vai também transmitir Né? Vai impor as mãos Paulo recebeu Uma imposição de mãos E agora Ele vai impor as mãos Então primeiro ele é treinado Ele é discipulado E agora Ele vai fazer discípulos Agora ele vai Impor as mãos Né? Atos 19 De 2 a 7 Por favor Submar E perguntou-lhes Recebestes vós O Espírito Santo Quando crestes? Responderam eles Não Nem sequer ouvimos Que exista Espírito Santo Tornou-lhe ele Em que fostes batizado então? Responderam No batismo de João Paulo disse Certamente João batizou Com batismo de arrependimento Dizendo ao povo Que cresce No que após ele Havia de vir Isto é Em Jesus Quando ouviram isso Foram batizados Em nome do Senhor Jesus Impondo-lhe Paulo as mãos Veio sobre eles O Espírito Santo E falavam em línguas E profetizavam E eram ao todo Uns doze homens Pois é Então Paulo Ele recebeu também Uma imposição de mãos Vai estar em Atos Capítulo 9 17 e 18 Ele vai receber A imposição de mãos E posteriormente Ele vai aplicar Ou seja Primeiro ele vai ser treinado Discipulado Depois Ele vai aplicar Ele vai estender aquilo E Paulo vai acabar Ampliando isso Para discípulos mais próximos Timóteo por exemplo Foi um discípulo Tão próximo de Paulo Que Paulo chama Timóteo De filho Vou ler aqui Primeiro a Timóteo Primeiro a Timóteo Versículo 1 e 2 Paulo apóstolo de Jesus Cristo Segundo o mandato de Deus Nosso Salvador E nosso Senhor Jesus Cristo É esperança nossa A Timóteo Meu verdadeiro filho Na fé Graça e misericórdia E paz Fazer a parte de nosso Deus E da de Cristo Jesus Nosso Senhor Meu verdadeiro filho na fé Ou seja Ele discipulou de perto Timóteo Ele deu orientações práticas Para Timóteo Ele inclusive se preocupa Com a saúde de Timóteo Vem o que é discipulado? Com a saúde Olha Timóteo Você está com um problema No estômago Toma um pouco de vinho Não toma sua água Toma um pouco Para melhorar seu estômago Ele se preocupa Com a saúde Ele dá orientações práticas Não permita Timóteo Que desprezem a tua mocidade Deus é contigo Ele dá fortalecimento Esse é o discipulado Que está perto Que está perto ali Vou ler aqui também A segunda epístola de Timóteo Segunda Timóteo Meia introdução Paulo aposta de Jesus Cristo Pela vontade de Deus Segundo a promessa da vida Que está Da vida que está em Cristo Jesus A Timóteo Meu amado filho Graça e misericórdia E paz Da parte de Deus Pai E da casa De Cristo Jesus Senhor nosso Então ele novamente Ele reforça isso Meu filho Aqui eu amo Aqui eu cuido Aqui eu protejo Aqui eu ensino Aqui eu aponto o caminho Então isso é o discipulado Outro exemplo Que eu acho interessante No próprio Velho Testamento 1ª Reis Capítulo 19 De 19 a 21 Elias vai escolher Um discípulo Vai escolher a Eliseu E olha só A atitude De Eliseu Quando ele responde De pronto Ele não fala Vou pensar Se alguém falar Vou pensar Não é essa pessoa Que aquela pessoa Que Deus escolhe Eis-me aqui Esse sim Deus escolheu Deus te chamou Eis-me aqui Estou aqui Estou pronto Senhor Usa minha vida Chegou no ponto certo Você está no seu nível De maturidade Para iniciar a jornada E Eliseu Vai ser escolhido Pelo profeta Elias 1ª Reis Capítulo 19 De 19 a 21 Pode ler sobre Por favor Assim partiu Fechou e voltou Tomou a junta de bois E os matou Queimou o equipamento De arar E nele cozinhou a carne E deu ao povo E comendo Então se levantou E seguiu Elias Você vê o coração De Eliseu Largou tudo Eu vou te seguir Deu tudo que ele tinha Para os pobres E claro Foi uma direção específica Que ele recebeu Ele acatou aquilo Eu vou te seguir E Eliseu Ele seguiu Elias Muito de perto Ele servia Servia Ele recebia ali Mas havia o respeito Então honre a tua liderança Respeite a sua liderança Honre ela Ore pela sua liderança Então ele ia na intenção De servir O discípulo Ele tem que aprender A servir Porque mesmo O discipulador Ele também está Na mesma condição De servir Nós estamos aqui Para servir Nós somos servos Do altíssimo Mas nós temos que aprender Essa humildade De servir Eliseu Toma essa atitude Mas Eliseu Era determinado Ele era literalmente Um chiclete ali Estava junto Não importa o que aconteça Eu estou junto Eu estou com você Deus o colocou Ao seu lado Eu vou estar com você Olha só o que acontece Aqui Em segundo a reis No capítulo Capítulo 2 De 2 a 6 Olha a determinação De Eliseu Segundo a reis Capítulo 2 De 2 a 6 Isso Disse Elias a Eliseu Fica-te aqui O Senhor me enviou a Betel Eliseu porém disse Tão certo como vive o Senhor E vive a tua alma Não te deixarei Assim foram para Betel Os discípulos Os profetas Que estavam em Betel Saíram ao encontro de Eliseu E perguntaram Sabes que o Senhor Hoje levará o teu mestre Por sobre a tua cabeça Respondeu ele Sim Eu sei Mas calai-vos Então Elias Lhe disse Eliseu Fica-te aqui O Senhor me enviou A Jericó Ele porém disse Tão certo como vive o Senhor E vive a tua alma Não te deixarei Assim foram para Jericó Os discípulos dos profetas Que estavam em Jericó Se aproximaram de Eliseu E perguntaram Sabes que o Senhor Hoje levará o teu mestre Diante de ti Respondeu-lhe ele Sim Eu sei Mas calai-vos Então Elias lhe disse Fica-te aqui O Senhor me enviou Ao Jordão Ele porém disse Tão certo como vive o Senhor E vive a tua alma Não te deixarei Assim ambos foram juntos Mas olha a determinação Eu vou estar junto Eu estou junto Estou junto na hora boa E estou junto na hora ruim Estou junto quando você Está manifestando a cura Os milagres Os prodígios Mas eu estou ruim também Porque eu não estou te perseguindo Eu estou ruim também Eu estou do seu lado também Nos momentos de dificuldade Esse é o papel do discípulo João aprendeu isso Estava lá aos pés da cruz Ele não largou Jesus No momento mais difícil Ele continuava ali Por isso ele passa a ser o que? O discípulo amado O discípulo amado Recebe mais Recebe mais Pode ter certeza disso Eu já usei essa alegoria aqui Tem meus gatinhos O gato que está mais perto Recebe mais Quem está no telhado Vai tomar pau Dos gatos da vizinhança Quem está pertinho Eu não posso proteger ele Quem está pertinho Recebe mais agrado Mais carinho Mais comida Você está perto Então aquele que está perto Vai receber mais Mas há um preço Para estar perto Que é estar perto de Jesus Negue a ti mesmo Toma a tua cruz E o segue Negue a ti Busque no meu lugar O reino de Deus O resto lhe será acrescentado Então nós temos que aprender Em primeiro lugar A ser discípulos do mestre E o discípulo do mestre Não busca seu próprio interesse Busque no meu lugar O reino de Deus O resto lhe é acrescentado Quando a gente vê pessoas Indo na igreja Ah eu estou indo na igreja Porque puxa vida Eu perdi emprego Deus tem que me ajudar Porque eu morro da porta Estou orando Estou numa campanha lá De sete semanas Para conseguir um novo emprego Eu estou indo na igreja Porque agora tem o Exu da Lama Eu vi esses dias O Exu da Lama Ele joga você na lama E ele está me jogando na lama Ele me jogou na lama Eu preciso agora Comprar o sabonete consagrado Eu vou entrar na campanha Para me lavar do Exu da Lama Que me sujou a minha vida Então a gente começa E a gente começa a buscar O interesse pessoal Você não está buscando a Deus Você está buscando A um interesse pessoal Isso não é ser discípulo É o estepe Não é a sua direção ali Uma coisa interessante Quando Elias é levado Eliseu ele vai pedir A porção dobrada da unção Porção dobrada Olha o que é reservado Ao discípulo Jesus não disse Que nós faremos coisas maiores Do que ele Jesus falou Está escrito Faríamos coisas até maiores Do que ele fez Se estivermos na vontade nele E ele estará em nós Se existe a condição Elias Eliseu Perdão Ele vai pedir a porção dobrada Porção dobrada E olha só Uma coisa interessante Segundo a Reis Capítulo 2 De 12 a 15 Segundo a Reis Capítulo 2 De 12 a 15 Elias vai ser reconhecido Como profeta Ele não precisa falar Para ninguém Gente sabe da última Eu tenho a unção dobrada Do profeta Elias Que foi arrebatado Eu agora sou profeta Eu tenho poder Deus é comigo agora Vocês ficam espertos agora Não Ele é reconhecido Reconhecido Esse poder é reconhecido Ninguém precisa Falar Quando você está diante De um adorador De verdade Ninguém precisa dizer Para você Quando você está diante De um homem De uma mulher de Deus Cheia de Espírito Santo O povo reconhece Reconhece Porque ouve A voz do pastor A ovelha Ouve a voz do pastor Olha só O que acontece com Elias Pode ler sobre Por favor Segundo a Reis Capítulo 2 De 12 a 15 O que vem do Eliseu Clamou Meu pai Meu pai Carlos de Israel E seus cavaleiros E Eliseu nunca mais o viu Pegando as suas próprias vestes Rasgou-as em duas partes Apanhou a capa Que caíra de Elias E voltou E parou A margem do Jordão Então tomou a capa Que caíra de Elias Bateu com ela Nas águas E disse Onde está agora O Senhor Deus de Elias Quando bateu Nas águas Elas se dividiram Para um lado E para outro lado E Eliseu atravessou E vendo os discípulos Dos profetas Que estavam em Jericó Disseram O espírito de Elias Repousa sobre Eliseu E vieram-lhe ao encontro E se prostraram Diante dele em terra Pois é Então ele recebeu A unção dobrada E foi reconhecido Por aquela unção Foi reconhecido Então você quer ser reconhecido Na terra Como filho de Deus Filho dos reis Como discípulo de Jesus Como alguém Que em nome dele Vai fazer grandes coisas E vai saquear o inferno Vai libertar os cativos Consolar os que choram Fazer diferença Esteja nele Ele vai estar em você E quando você se coloca Em Cristo Muitas vezes O Espírito Santo Vai te exortar Essa é a parte mais difícil De a gente aceitar Muitas vezes Jesus exortou a Pedro Exortou a Pedro Pedro Aparta-te de mim Satanás Chamou Pedro de diabo Porque Pedro estava Colocando Jesus Em uma situação Como se ele tivesse que negar A própria cruz dele Não Jesus Eu vou lá Eu morro Eu faço tudo por ti Então Jesus exorta Pedro Mais uma vez A gente vai ver isso Pedro você vai me negar Não, não vou não Vai, só me negar sim Estou falando só me negar E negou Então muitas vezes Você vai receber uma exortação De Deus Do Espírito Santo Uma exortação talvez Da sua liderança Que essa exortação Ela for para a disciplina Em amor Acolha Receba Deus disciplina quem ama Disciplina quem ama Muitas vezes Deus vai ter que te jogar Lá no chão Vai ter que quebrar tudo Para começar tudo de novo Muitas vezes Receba isso Essa é a parte difícil Ah, mas eu era um empresário Eu fiz isso Eu fui aquilo Esquece Hoje Você nada é Porque hoje você pode olhar para cima E dizer Senhor eu tudo posso Em tu que me fortalece Né, tudo posso E quando você acha que pode Todas as coisas Você nada pode Na sua força você nada pode A sua carne A sua carne não faz nada A carne não domina a carne É o Espírito que sobrepuxa a carne Né Hoje nós temos uma oportunidade Um privilégio De chegar diante do altar do Senhor E dizer Senhor De fato De verdade De coração De todo o nosso entendimento Todas as nossas forças Eis-me aqui Senhor Quem de fato Quer seguir a Jesus Quer passar por esse caminho estreito Vamos ficar em pé onde você está Senhor Nos colocamos Senhor em pé Diante de ti Jesus E dizemos ao mundo espiritual Eis-me aqui Senhor Estamos aqui Senhor Para ser lapidados por ti Nos ensina Senhor Nessa jornada Guia Senhor os nossos passos Toma-nos Deus Pelas tuas mãos Ó Pai Em nome de Jesus Quantas vezes nós caímos Tropeçamos Na pedra do orgulho Tropeçamos Na avareza Na altivez Quantas vezes Tropeçamos O nosso amor próprio Quantas vezes Senhor No pecado Na lascivia Ó Pai Em nome de Jesus O Senhor sempre nos estende a mão Ó Pai Perdoa as nossas falhas Nos ajuda Senhor Nas nossas fraquezas Nos dá força Nos dá força Senhor Hoje nós colocamos em pé Jesus Diante do reino espiritual E dizemos Satanás Você não me derrubou Abatido sim Muitas vezes Derrotado não Eu continuo em pé Porque o Senhor é comigo Por onde quer que eu ande Eu estou aqui hoje Jesus E eu quero ser Senhor O teu discípulo amado Eu quero o Pai amado Que o Senhor olhe para a minha vida E possa trazer Senhor Alegria ao teu coração Que eu possa caminhar Senhor Aqui nessa terra Como embaixador do reino de Deus Ó Pai Em nome de Jesus Nos capacita Senhor Cada um de nós A negarmos a nós mesmos Nos capacita Senhor A ouvirmos a tua voz A suportarmos Pai amado Os açoites Muitas vezes Da rejeição Dos dedos apontados Dos olhares altivos Que se dirigem a nós Nós sabemos Jesus Que o Senhor tem uma família Maravilhosa para nós Há muitos irmãos Irmãs E pais E mães E casas Que esse local Senhor Possa ser mais uma porta Onde o seu povo pode bater Que haja aqui Senhor Sempre suprimento nessa trincheira Para trazer pão ao faminto Trazer Senhor Acolhimento aos que estão afastados Trazer Jesus Força aos fracos Norte ao perdido Que haja aqui Senhor Sempre joelhos dispostos A dobrarem A intercederem A chorar com os que choram A se alegrar com os que se alegram Que esse local Senhor Continue sendo Senhor Parte desse imenso celeiro de Deus Onde Senhor Aqui estão plantados Teus carvalhos de justiça Onde aqui estão reunidos Teus vasos de honra Ó Pai Em nome de Jesus Santifica nossas vidas Santifica Cada vaso aqui Senhor Tira Senhor Tudo aquilo que não te agrada Que entrapalha Tira Senhor Tudo aquilo que não vem de ti Senhor Em nome de Jesus Carvalhos de justiça Plantados pelo Senhor É o que você é E frutos Que você vai trazer Para esse Deus Frutos Frutos de paz Frutos de amor Frutos de mansidão Frutos de auxílio De socorro De ajuda Ó Pai Em nome de Jesus Que nós possamos Senhor Adorar a ti Com as nossas vidas Ó Pai Em nome de Jesus Obrigado Pai Por essas vidas Que o Senhor Trouxe hoje aqui Senhor Que cada um aqui Senhor Possa sentir o teu abraço Possa sentir Senhor O teu amor fluir Em nossas voltas Senhor Protegendo Guardando Guiando O Senhor é contigo filho Por onde quer que você for O Senhor é contigo Não desista Não desista Essa família de Cristo Vai ser aquela Que nós vamos viver A eternidade juntos Essa é a família Unida pelo sangue do Cordeiro Ó Pai Em nome de Jesus Nos faça de fato Senhor Viver uma grande família A família de Jesus Que ninguém passe necessidade Senhor Que Pai Que não falte o suprimento Nas casas Que não falte Senhor Alegria Nos corações Que não falte esperança Que não falte a tua paz Em nome de Jesus Senhor Em nome de Jesus Recebe Essa bênção Que vem do alto Pra tua vida Que o Senhor Querido Te abençoe E te guarde Que o Senhor Faça resplandecer O teu rosto Sobre ti E tenha misericórdia De ti Que o Senhor Sobre ti Levante o teu rosto E te dê a paz Hoje Amanhã E até a volta Gloriosa De nosso Senhor Jesus Cristo Leva pra casa Essas sementes Leva na sua mochila Na sua bagagem espiritual Essas sementes Rega ela com as suas preces Rega ela com as suas orações Seja um discípulo de Cristo De verdade Nexe a si mesmo Aceite a disciplina do Senhor Em tudo dai graças Não saia da rota Não saia da rota Em nome de Jesus Vai com essa bênção Pro tua casa Em nome de Jesus Amém Senhor Eu falo seja o teu nome Quem quiser adquirir o livro do Júnior Vai estar disponível pra venda ali 20 reais 19 com autógrafo É isso né É dedicatório Tá É uma pedra memorial Foi uma pedra memorial pra minha vida Eu tive a Laura de fazer o prefácio Essa é uma pedra memorial na sua vida também Deus abençoe viu queridos Temos um bazar, tem um café pra vocês Aí dá um abraço seu irmão pro teu lado Semana de vitória pra você Viu queridos Sábado a gente tá aí com um seminário especial Que Deus abençoe Tchau 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 Tchau